Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que usei durante a semana, testei novidades que chegaram por aqui e fique até o final do vídeo que vou mostrar os perfumes que eu escolhi para usar na véspera e no dia do Natal. Antes de entrar em detalhes, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Me siga no Instagram, no TikTok, lembrando que os links, junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Começando pela Mahogany, eu usei um recém-chegado aqui para a minha coleção, que se trata do I Will de Free, que é um perfume maravilhoso, já tem vídeo específico sobre ele no canal e é um perfume que me surpreendeu bastante, porém, tem que gostar de tuberosa para usar esta fragrância. Ele é um perfume forte, marcante, que chega chegando, que rende elogios e traz uma fragrância achicletada, então se você gosta de tuberosa, aquela tuberosa bem achicletada, com certeza você vai gostar deste perfume aqui, eu amei ter conhecido. Próximo que usei é uma tarde na Toscana, também tem vídeo disponível aí no canal. Gente, que perfume maravilhoso é esse, né? Ele é um perfume super confortável, traz elegância, sofisticação, traz uma fragrância com toque assabonetado, limpo, fresco, é um perfume super agradável, prático de se tornar a assinatura de alguém, coringa de se ter na coleção, porque é uma fragrância usável, desde a ocasião mais simples à mais sofisticada, é um perfume super usável em dias de calor, dia a dia, é perfeito. Então também fica mais uma dica aí pra vocês. Próximo que usei é o Deluxe Jequiti, que vem nesse frasco todo lindo, maravilhoso, azul, azul escuro. É um perfume que também tem vídeo disponível aí no canal, pra quem não conferiu. É uma fragrância que simplesmente é super parecida com o Good Girl de Carolina Herrera. É um perfume forte, marcante, que chama atenção. É algo assim, se você gosta do Good Girl, que é aquele famoso perfume do frasco de sapato, se você não tem como comprar ele no momento, ah, minha amiga, não pense nem mais um pouquinho, invista nesse perfume aqui da Jequiti, porque eu tenho certeza que você terá um resultado maravilhoso. Ele, além de ter um excelente custo-benefício, é uma fragrância perfeita, maravilhosa, então fica a dica aí pra vocês. Próximo que usei é o perfume Dazzle Fucsia, da Rinode. É uma fragrância maravilhosa, que me surpreendeu. Dizem aí que ele está no lugar do Traduções Gold, que era parecido com o Gabriela Sabatini. Porém, gente, essa semana eu vou gravar o vídeo específico sobre este perfume pra vocês, sobre o Dazzle Fucsia e o Dazzle Tradicional, também, que já está aqui em teste. E aí eu vou falar pra vocês a minha verdadeira e sincera opinião, se realmente o Dazzle Fucsia, ele é parecido, se ele realmente lembra o Gabriela Sabatini. Porque o Gabriela Sabatini, pra quem não sabe, foi o meu perfume, o meu primeiro perfume importado. Então, eu conheço ele muito e posso falar pra vocês se realmente o Dazzle Fucsia parece com o Gabriela Sabatini. Fiquem atentos aí ao canal essa semana, que eu vou disponibilizar vídeo pra vocês, tá? Próximo que usei é o E de Eudora. É um perfume maravilhoso, que vocês podem perceber que ele aparece aí sempre nos usados da semana. Na minha opinião, se parece muito com o Coco Mademoiselle da Chanel. Tem uma excelente fixação e projeção. É um perfume que traz elegância, sofisticação, usável em todas as ocasiões, desde a mais simples a mais sofisticada. E aí, gente, junto com ele, eu usei o hidratante da mesma marca, tá? Que é esse hidratante maravilhoso. Só da gente abrir, assim, já exala um cheiro delicioso. É um hidratante que cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, fácil aplicação, uma performação perfeita, maravilhosa. Também super parecido com o Coco Mademoiselle de Chanel. E essa dupla aqui, com certeza, é algo, assim, perfeito, maravilhoso, que eu super indico vocês conhecerem. O próximo que usei é o hidratante Bubalu Boticário. Gente, é um hidratante que, na verdade, não só hidratante, é uma linha que gerou uma certa polêmica, porque muitas pessoas conseguiram conhecer e também muitas pessoas não conseguiram, porque é uma linha que esgotou rápido. Mesmo fiquei sem vários produtos, inclusive até várias clientes minhas, né? Eu não consegui pegar tudo. Mas vamos aguardar, né? Quem sabe eles voltam, ele volta e aí as pessoas conseguem conhecer. Mas, gente, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, se você está pensando que esse hidratante, que essa linha realmente lembra o Bubalu, na minha opinião, não lembra não. Ele lembra, sim, um cheirinho de chiclete, de tutti e frutti. Mas o tutti e frutti do Bubalu não lembra, tá? Mas não deixa de ser um produto bom. Ele cumpriu papel de hidratação, tem secagem rápida, tem uma perfumação maravilhosa. Não substitui perfume, tá? Mas deixa uma perfumação de cheirinho de chiclete, maravilhosa na pele, bem suave, bem agradável. Próximo que usei é o Acordes Harmonia, o Boticário. É um perfume maravilhoso, que com certeza eu jamais fico sem ele na minha coleção. Ele é um perfume que traz elegância, sofisticação, chique, marcante, porém não é algo assim que incomoda ou que causa desconforto. Gente, ele é um perfume maravilhoso, traz aquela fragrância, um floral limpo, fresco, super usável no dia a dia, principalmente no calor. E é um perfume que também rende muitos elogios. Próximo que usei é o Splash Lily, o Boticário. É um Splash que me surpreendeu bastante. Tem o mesmo cheirinho do perfume, na verdade, o mesmo cheirinho do hidratante. Ele é um Splash maravilhoso, que eu surpreendi que vocês conhecerem. E aí, gente, junto com ele, eu usei o hidratante. O meu ainda está no frasco antigo. Está acabando. E, gente, só de abrir essa embalagem, já exala aquele cheiro maravilhoso de hidratante Lily, que já conhecemos. É um hidratante maravilhoso. Substitui perfume, cumpre papel de hidratação, tem secagem rápida. É perfeito esse hidratante. E, às vezes, eu uso sozinho, às vezes, uso com perfume. Porém, dessa vez, eu usei junto com o Splash. Para mim, ficou um resultado maravilhoso, tá? Então, fica a dica para vocês. Passando para a Natura, eu usei o perfume Natura Ecos, o Madeira em Flor. Como vocês podem ver, o meu já está bem usadinho, tá? O meu ainda é da tampinha antiga. Os novos, eles estão com a tampinha preta, tá? E, gente, é um perfume, assim, que salva em dias de calor. Ele traz uma fragrância com leve toque amadeirado, mas é um amadeirado bem suave, tá? Fiquem tranquilas. Traz uma fragrância cítrica, fresca. Um perfume super de dia a dia, super usável, que não incomoda. É perfeito, maravilhoso. E aí, gente, junto com ele, eu trouxe mais uma novidade aqui para a minha coleção, porque, assim, a linha Madeira em Flor, ela é uma linha que, às vezes, está disponível e, às vezes, não. Então, como estava disponível, eu trouxe para a minha coleção de volta o hidratante Natura Ecos Madeira em Flor. É um hidratante maravilhoso, cumpre o papel de hidratação, tem secadinha rápida, traz uma fragrância cítrica, fresca, igual a do perfume. E é um hidratante que é maravilhoso também, super indico vocês conhecerem. O próximo que usei é o perfume Natura Biografia Inspire. É um perfume que faz tempo que eu não uso, mas essa semana, como estava muito calor e o verão já chegou com tudo, então eu resolvi usá-lo. É uma fragrância suave, delicada, traz um cheirinho delicioso de rosas, frescas. É algo, assim, que não incomoda, traz aquela sensação de conforto. É um perfume maravilhoso, que também é perfeito. Então, fica a dica aí para vocês. Ele estava descontinuado e ele voltou, não sei até quando, tá? Mas está disponível no site também, caso alguém queira conhecer. Próximo que usei é o hidratante Natura Ecos Tucumã. O meu hidratante Natura Todo Dia Nos Pecan e Cacau, que era o hidratante que eu estava usando com todos os perfumes que não tem hidratante específicos da mesma fragrância, ele acabou. Então, ele vai aparecer no vídeo de acabados, tá? E aí, eu comecei a usar esse aqui, que é o Natura Ecos Tucumã. Ele já está bem usadinho, vocês podem perceber também, está caminhando aí para o final. Então, eu vou usar ele várias e várias vezes aí, ele vai aparecer muito durante os usados da semana. É um hidratante que cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, fácil aplicação, tem um cheirinho suave, tá? E ele é um hidratante que ele é um anti-sinais para a pele, tá? Então, eu super indico também vocês conhecerem, vocês que têm hábito de tomar muito sol aí durante esses dias, né? Que vai para a praia, vai para a piscina, toma bastante sol. Então, fica a dica para vocês. Ele é um hidratante perfeito, maravilhoso, e fácil de combinar com todos os perfumes, porque ele não briga com as fragrâncias. Passando para os perfumes importados, eu usei uma novidade que chegou aqui para a minha coleção, também tem vídeo de novidades aí no canal de perfumes importados. Gente, esse daqui é o Yes I Am da Cacharel, que tem esse frasco maravilhoso em forma de batom. Olhem só que coisa mais linda. O meu é de 50ml, ele vem com essa tampa transparente aqui, tá? Para colocar. E aí você borrifa por aqui, ó. Tá? Ele vem o borrifador já junto, ele não sai, ó. Junto aqui. Gente, eu tenho inspirado nesse perfume, gosto, continuo gostando. Mas sabe quando você tem aquela vontade de ter o perfume, até por conta do frasco também, né? É claro que também o importante aqui é a fragrância. E é um perfume que me surpreendeu bastante, gostei bastante, tá? Tem um cheirinho delicioso de bala house de cereja, super usável no calor, tá? Essa semana, com certeza, vou disponibilizar vídeo para vocês aí sobre esse perfume. Aguardem aí. Próximo é um perfume também que chegou novo aqui para a coleção, que é o Tommy Girl. Gente, que perfume maravilhoso! Ele é um perfume... Muitas pessoas falam que ele se parece com esse Emiak, enfim, eu estou testando e também vou trazer vídeo essa semana ainda para vocês sobre esse perfume. Ele é um perfume cítrico, fresco, maravilhoso, traz elegância, sofisticação, super usável, super dia a dia, coringa de ter na coleção. Por ser um importado, ele não tem um preço muito salgado, tá? Mas é maravilhoso. Esse meu aqui, ó, ele é o de 30 ml. Ele vem a tampinha, ele vem borrifador. Ele é maravilhoso. Ele, ó, só de abrir aqui, eu já consigo sentir essa fragrância. É perfeita, gente. É incrível esse perfume. Me surpreendeu demais. Meu escolhido para a véspera, né, para o dia 24, foi simplesmente um perfume que eu sei que vocês já venham falando dele sempre aqui no canal, mas não teve jeito. Porque por conta da pandemia, eu acabei não usando tanto esses perfumes fortes, bombásticos, e acabei escolhendo ele aqui para usar de véspera de Natal, que foi simplesmente o meu La Vie est Belle. Meu perfume favorito, preferido, importado, que é o La Vie est Belle de Lancome na versão Eau de Parfum. Gente, foi esse que eu usei na véspera, tá? Eu fiquei indecisa por vários e vários, inclusive por essas novidades que chegaram por aqui. Mas sabe quando você olha para esse perfume e você fala, não, vai ser esse, é esse, e não tem outro, tem que ser esse. Então foi esse aqui que eu usei. Ele é uma fragrância marcante, forte, bombástica, gruda na pele, gruda na roupa, gruda em tudo. Ele é perfeito, gente. Eu amo esse perfume. Aí, como eu já tinha usado essa bomba durante a noite, para vocês terem noção, a minha roupa que eu usei ainda está cheirando, o cabelo ficou cheirando, mesmo eu tomando aquele super banho, ainda fiquei com o cheirinho dele, para vocês terem noção. Aí, durante o dia, né, como a noite eu já tinha usado essa bomba forte aí, aí, durante o dia, eu usei um nacional que me encantou muito, que é o Celebre Sua Força, o Boticário. Eu já tinha usado ele aí durante a semana, e aí resolvi escolher ele para usar durante o dia aí, tá? Durante, no dia de Natal, dia 25. É uma fragrância que eu sinto um cheirinho cremoso, levemente adocicado, mas sobressai uma fragrância cítrica, tem um cheirinho delicioso de frutas vermelhas, é super, ele é um perfume forte, marcante, mas ele é confortável, então ele não incomoda quem está perto de você, ele não incomoda, ele é um perfume maravilhoso, é uma linha que, um recente lançamento aí que o Boticário nos trouxe, e é um perfume delicioso, super dia a dia, então, fica a dica para as formiguinhas de plantão, que poderão gostar dele também, e para quem busca uma fragrância com leve toque adocicado, e não quer se sentir incomodada, tá? Então, gente, são esses dois aqui, ó, que foi a minha duplinha maravilhosa aí, para véspera e dia de Natal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa para mim nos comentários o que vocês usaram aí no Natal, que eu vou amar saber as escolhas de vocês, espero que vocês tenham gostado dos usados da semana, que vocês tenham um ótimo domingo, um domingo maravilhoso, abençoado, que vocês tenham uma semana maravilhosa e abençoada também, quero dar as boas-vindas aos novos e novas inscritas que chegaram aí essa semana, sejam bem-vindos, e fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas, espero que vocês tenham gostado dos meus usados da semana. Até o próximo vídeo! E aí Obrigado.